E, logicamente, tudo isso trabalha com o processo de confirmação. O que quer dizer isso? Que a experiência é real. Que o processo é real, ele é claro. Qual é o maior benefício de todo esse trabalho? O contato extraterrestre nos traz, fundamentalmente, um único benefício. Quando temos um disco voador à nossa frente, quando aparece uma sonda ou qualquer outra manifestação desses seres, uma coisa que fica tremendamente clara para nós. Nós estamos solos no universo. E se estes seres estão ali por nossa causa, é porque eles conseguiram solucionar seus problemas. E se eles conseguiram solucionar seus problemas de vida e de sociedade, nós também podemos. E se estamos ali, nesse exato momento, nos enfrentando com outra tecnologia, com outra sociedade, é porque nós estamos lutando para conseguir um nível de vida semelhante, melhor, não sei, mas, pelo menos, muito melhor daquele que nós encontramos hoje. Ok? Esse aqui é o fundamento do processo. Simples, né? É isso que chama isso aqui de missão voador. É uma missão. Porque realmente isso aqui é um rio da trabalho. É complicado, é chato, é inconveniente, o ser humano é teimoso, é criativo, é chato, é simpático, é lindo, é maravilhoso. Mas complicando. Como é complicado? Muito bem. Quando o processo Osama nasceu, no ano 74, se gerou uma linha experimental única. Isso aqui é a história que vale a pena colocar. Se gerou uma linha experimental única, criada por mim. Porém, aconteceu um fenômeno interessante que vale a pena colocar e explicar. Quando fundei a missão Osama em 74, no Peru, em 76, eu vim aqui para o Brasil. A partir do ano 76, meu irmão desenvolveu, assumiu e eu fazia a coordenação do processo e o levou para adiante. E eu aqui no Brasil desenvolvi e continuei mantendo o processo inicial. Meu irmão desenvolveu um processo cujo objetivo era a busca da consciência através do sentimento. O que quer dizer isso? Através do amor. Algo extremamente perigoso, algo extremamente difícil. Porque o ser humano, infelizmente, deseja ansiosamente amar, mas ele não sabe amar. Ele deseja, terrivelmente, se sentir querido, mas ele não sabe querer. O ser humano, ele quer ser feliz, mas ele não tem noção do que é felicidade. O ser humano quer uma mudança de vida, mas não sabe exatamente como ela deve ser. Então, o que aconteceu? Unir pessoas e desenvolver pessoas através apenas do sentimento, única e exclusivamente, não deu certo. Infelizmente, ao longo de quase 17 anos, meu irmão desenvolveu uma linha de trabalho que fracassou. No ano 90, ele deu por encerrado esse nível de trabalho e isso acabou nos acarretando muitos problemas. Problemas estes que é importante que vocês saibam. Em muitos países que meu irmão levou esse processo adiante, ele cometeu o erro de confiar demais nas pessoas. E, logicamente, essa coisa saiu pela culatra. E muitas pessoas entraram dentro desse processo que comentei agora há pouco. Para que o contato físico? Não é necessário. O contato físico não é importante. O negócio é esse amado. Praternidade. Vamos amar muito. Pois é. Assim surgiram aqueles irmãozinhos, aquelas pessoas lindas e maravilhosas, que na primeira oportunidade fugiram com o dinheiro, que fugiram com tudo que podiam. E tal e importante, e vale a pena aqui esclarecer. O nosso processo de trabalho não tem qualquer tipo de atividade econômica vinculada, caso alguém tenha alguma dúvida. Somos um movimento inteiramente gratuito. Totalmente gratuito. Tanto é que todo o esforço, todo o trabalho, toda a atividade que é voluntária, que é feita por todas as pessoas que participam. Aliás, sai caro. Extremamente caro. Mas o processo em que meu irmão se viu envolvido foi muito mais complicado. Porque as pessoas demandavam que ele se dedicassem inteiramente a isso. Então decidiram envolver dinheiro na brincadeira. E acabou tudo indo pro escambau. As pessoas manipulavam o dinheiro de forma errada. que pessoas começaram a fazer besteira. Teve gente, acredito se quiser, teve uma suposta senhora que um dia, totalmente despreparada, achou que havia estabelecido contato. E que, com essa terra, você falava pra ela, se eu jogar pela janela, que eu te seguro lá embaixo, só pra você dar uma prova. Ai, que nem se quiser. Ela se jogou pela janela. Que não tinha que, com essa terra, ser lá embaixo pra agarrar a aula. Fazer piada. Não fui em Portugal não, hein? Mas, aconteceu. Coisas assim. Isto aqui é extremamente perigoso. Isto aqui é extremamente perigoso. Entregue em mãos irresponsáveis. É terrível. Você não imagina que loucura que estão por aí. Casos que não tem nada a ver conosco. Aparece que, por exemplo, na Espanha, e um dos casos que o pesquisa hoje narrou foi absurdo. De duas pessoas, dois jovens, que se colocaram na trilha do trem e deixaram uma carta dizendo que os extraterrestres com os quais se contratavam haviam pedido que eles se suicidassem porque, na morte, eles seriam levados a outra dimensão da realidade. E os dois se suicidaram. Parece absurdo, né? Mas é real. Isto aqui é real. Você não imagina o limite da loucura humana até onde pode chegar isso aqui. Isto é sério. Profundamente sério. Então, estamos lidando com algo extremamente difícil. Estamos lidando com a imaturidade humana, com o desejo humano, com a vontade e o desespero humano de encontrar uma esperança no fim do túnel, com um desespero e uma vontade que a gente tem que aprender a brecar no lugar certo e, ao mesmo tempo, optar e permitir um desenvolvimento tal dentro de uma realidade absurda e extraordinária que eu saiba manter sempre coerentes. Isto aqui é extremamente perigoso, gente. É uma arma e dois bumbos. Porque isto aqui pode levá-los à loucura como também pode levá-los a uma descoberta extraordinária. Por isso que este processo, ele é duro, é difícil, é trabalhoso. Porque o nosso compromisso com vocês será manter-los sempre ou manter-los sempre dentro da cordura, da coerência. É lógico que todo mundo quer voar, sair por aí contatando com Deus e o mundo. Já tive gente que contatava com Deus. Já consegui conhecer gente que contatava com Deus, com Jesus. Comunicações direto com Ele. Fantásticas. E dá para conversar. Porque é que eu falava com um homem direto lá em cima, então. Vou dar ali para discutir o assunto. Parece absurdo, mas acontece. Acontece. Acontece coisas mais incríveis. As taxeiras, então, têm agenda lotada. Não sei como ele consegue. Ele tem um PABX interplanetário. Porque tem gente contatando com ele. Fantástico. Extraordinário. Todo dia, toda hora. As taxeiras é assim. Não sei como que ele dá conta. Mas... Extraordinário. A 10 por quadro tem 25 pessoas contatando com ele todo dia. É aqui no Brasil. Imagina fora do Brasil. Pior ainda. Então, entenda bem. O contatismo é algo extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, profundamente perigoso. Agora... Quem vai dizer a quem que está sempre que está errado? É minha palavra contra os demais. Tem uma pessoa que diz... Ah! Eu contato com fulano e tal. Tudo bem. Agora eu vou dizer, você está errado, meu filho? Porque ele não contata assim como aqui, não? Ou... Não é assim que ele contata? Ou não é dessa forma que ele contataria? Ou aquilo que você está recebendo em comunicação, ou o que você disse em comunicação, não é coerente e não se ajusta ao que essas entidades deveriam estar pensando? Por exemplo, né? Por favor, não levem a mal. Entenda bem isso aqui como uma letra. Estou querendo colocar aqui o que possa sobrar deste bate-papo que vocês lembrem para casa a experiência de alguém que está há 20 anos contatando com seres humanos do mundo todo e com seres extraterrestres. Ele conhece bem, pelo menos, esses dois lados da mulher.